Um calor infernal torrava Caatinga naquela distante tarde de 19 de agosto de 1921. A impressão que dava era que o sol estava mais perto da terra e todos os mortais estavam na boca de Satanás. A conversa que corria em boca miúda era que mais cedo ou mais tarde, Lampião e Zé Saturnino iam se encontrar e tanto um como o outro faziam questão de comentar o desejo de briga. Até que nesta tarde, um grupo de cangaceiros se arrastava silenciosamente entre ganchos, por cima de pedras, por trás de troncos de árvore e se entreincheirando nas cercas ao redor da casa grande da fazenda pedreira. Pela frente, um pouco além do grande terreiro, estavam posicionados Lampião e seus irmãos, Antônio e Livino. Na parte de trás, próximo ao chiqueiro de galinhas, estavam Antônio Rosa e mais dois cangaceiros. Antes do primeiro disparo, uma voz estrondosa ecoou de dentro da caatinga muda, assustando abruptamente todos que estavam dentro da casa, descansando da fadiga no calorão. — Se prepara pra morrer, Zé Saturnino! — era Lampião. Numa fração de segundos, todos os sitiados reagiram e se posicionaram numa velocidade impressionante, respondendo aos tiros e impropérios vindos de fora. Os gritos se confundiam com os estampinos. A resistência era segurada pelo cunhado de Zé Saturnino, Vicente Moreira, juntamente com Zé Machado e Cícero Preto. Em um quarto, Dona Chandra e uma mulher com uma criança de colo cuidavam de municiar as armas. As horas iam passando e o tiroteio ia ficando cada vez mais cerrado. Porém, em um determinado momento, Lampião percebeu que os inimigos estavam atirando menos, significando que a munição estava ficando escassa. A partir deste momento, os cangaceiros começaram a jogar varas de cerca e gravetos secos em cima da casa para atirar fogo. Uma voz de mulher idosa brada de dentro. É você, Virgulino? Lampião estacou. Sou eu mesmo, minha madrinha. Bença. Deus te abençoe, meu filho. Dona Chandra era madrinha de Antônio Ferreira, mas todos os irmãos mais novos te amavam na assim, empurrados pela influência do mais velho. Ela foi logo abrindo uma janela de oitão da casa e abençoando os irmãos que se aproximavam e completando. Quem você procura não está aqui, meu filho. A essa altura, é claro que ninguém atirava mais, nem dizia uma só palavra. Somente Lampião dialogava com ela. Logo ouvi que ele não estava em casa. Disse sarcasticamente e perguntou. E quem estava na abriga, então? O silêncio permaneceu, agora com um certo temor. De repente, a porta da frente abriu-se e Vicente Moreira apareceu com sua mulher, segurando-a pelo braço. Era eu, Lampião. Todos os cangaceiros, como que mecanicamente, apontaram as armas para ele, que nem pestanejou, nem bateu a passarinha. Dona Chandra agora argumentava sobre a possibilidade de não matar Vicente Moreira e acabarem com as arengas com seu filho. Não matem Vicente, por favor, meu filho. Deixe ele em paz. Ele não tem nada a ver com essa briga de vocês. Pode deixar, minha madrinha. Não preciso punir por ele. Homem como Vicente, valente e corajoso, não deve ser morto. A não ser que lutando, medindo forças. Agora diga a Zé que pare de me perseguir, que eu nunca mais passo por aqui. E terminou sua falação pedindo mais uma vez. Sua benção, minha madrinha. Um costume nos sertões, quando um filho ou afilhado vem chegando e repete ao retirar-se. Sai na frente dos cangaceiros, com a arma cruzada em cima dos ombros, lembrando uma canga de junta de bois. Ao andar alguns passos, ouviram a voz de Vicente. Lampião, se meu cunhado Zé Saturnino vinha a brigar com você, eu estou do lado dele para lhe matar. Apenas respondeu com um gesto afirmativo com a cabeça e desapareceu nas veredas que dá acesso à Serra Vermelha. Esse dia ficou marcado como o dia em que Lampião encerrou suas escaramuças com Zé Saturnino. Atendendo ao pedido da sua madrinha, numa demonstração de profundo respeito. Os cangaceiros, experimentados como eram, cometeram tamanha falha dando um bote desse sem a mira principal estar presente. Bem, depois que a poeira baixou, ou melhor, logo após a fumaça dos tiros ter se diluído, levada lentamente pelo vento quente, a família começou a afirmar que Saturnino estava nas quebradas de uma serra, cortando uma madeira, ouvindo os tiros, mas sem poder se aproximar a tempo do socorro, em função da distância. Outros, inclusive alguns volantes da época, diziam que ele estava dentro de casa, sem participar do fogo, embaixo de um móvel. Saturnino, mesmo assim, entrou para a polícia, sendo logo promovido a sargento, com a finalidade de combater os cangaceiros. Porém, nunca mais pôs suas alpercatas nas pegadas de Lampião. Trecho do livro Lampião, nem herói, nem bandido, a história. Do escritor Anildomar Willans de Souza. Lampião, nem herói, nem bandido,